Bom dia pessoal do oitavo ano, aqui é o professor Alessandro Lima, o SAM, é hora de continuar corrigindo aqui as atividades que eu havia passado para você, o momento de mais um IDR resolve e vamos direto para as questões, vamos lá. Olha só, nós vamos trabalhar aqui no quinto dia, foi ali no dia 27 de março, nós vamos trabalhar com as origens da revolução industrial, vamos resolver a trilha na plataforma Positivo On sobre revolução industrial e o pioneirismo inglês, porque que a Inglaterra foi a primeira grande nação na revolução industrial. Vamos às atividades? Vamos lá, olha só. Primeira questão, leio o texto sobre as mudanças na forma de trabalho na Europa no século XVIII, tá bom? Junto comigo. O fenômeno histórico acontecido em tempo e lugar determinados, intensas transformações nas técnicas produtivas, o termo revolução deve ser aplicável ao fenômeno, pois de fato houve uma explosão na capacidade humana de produzir mercadorias e serviços ali por volta da década de 1780, quando pela primeira vez na história essa capacidade se multiplicou de modo ilimitado. Tudo isso é relacionado ao quê? Seria a letra A a revolução gloriosa? Não, nós ainda vamos trabalhar ainda com essa revolução. Seria o renascimento na Europa moderna? Também não. Seria a descoberta do ouro no Brasil? Claro que não. Nós estamos falando da revolução industrial na Inglaterra, quando essas máquinas vão mudar a história das produções. Nós vamos poder produzir e comercializar em altíssima velocidade e quantidade. E também não é, a letra E, o movimento iluminista na Europa, tá bom? Foi o iluminismo que influenciou as revoluções burguesas e também auxiliou ali nas tecnologias da revolução industrial. Mas o nosso fragmento, o nosso texto está falando claramente sobre revolução industrial na Inglaterra. Questão facílima, não é isso, Itavano? Vamos adiante então. Então, se estamos falando de revolução industrial, olha aqui, originária na Inglaterra do século XVIII, sempre, sempre a Inglaterra, sempre século XVIII, estamos falando da primeira revolução industrial. Configurou-se como um movimento de inovações tecnológicas que impulsionou a produção e transformou as relações de trabalho para sempre. A respeito do pioneirismo inglês. Eu tenho certeza que todos os meus bons alunos de oitavo ano sabem que a primeira revolução industrial foi na Inglaterra, mas o que a questão quer, ela quer que você explique por que foi lá, o que aconteceu para ser na Inglaterra. Vamos analisar as afirmativas a seguir, correto? Afirmativa 1. O fortalecimento político da burguesia, o acúmulo de capital, possibilitaram ali a compra de máquinas e matérias-primas. Então, tinha muito dinheiro, a burguesia tinha muito dinheiro, a burguesia tinha poder, porque a burguesia já havia atravessado os eventos das revoluções inglesas, então eles tinham a faca e o queijo na mão, a máquina, o tear na mão, a máquina vapor e o trem na mão. Então, perfeitamente correta a afirmativa 1. Certo? Afirmativa 2. A lei dos cercamentos. O que eram mesmo as leis dos cercamentos? Quem lembra do professor falando isso? Olha só, pequenos proprietários deslocaram-se para as cidades e serviram como mão de obra barata para as indústrias. Isso aconteceu por quê? Porque a Inglaterra expulsou aqueles que tinham terras produtivas e a Inglaterra tomou essas terras. E o que eles começaram a criar nessas terras que eles tinham tomado dos camponeses? Eles começaram a criar ovelhas. Ovelhas, 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 porque ovelha, a lã, era aquilo que mais era vendido, aquilo que mais fomentava a indústria. Tá bom? Afirmativa 2. A lei dos cercamentos, também chamada de lei das cercanias, também está correta. Certo? Terceiro ponto. O expansionismo marítimo e comercial da Inglaterra. A Inglaterra era, sim, uma potência naval. Tinham navios, tinham galeões ingleses em todos os cantos do mundo. A Inglaterra começava a ter colônias em vários cantos do mundo. Isso favoreceu o acesso às matérias-primas. Então, ao mesmo tempo que a Inglaterra tinha muito ferro, tinha muito carvão e tinha muita lã, a Inglaterra também conseguia todo tipo de matéria-prima nas colônias em vários cantos do mundo. Eles arrancavam isso desses países. Então, lógico que eles conseguiam a baixos custos. Moral da história, afirmativa 1, a 2 e a 3 estão corretíssimas. Afirmativa A. Todas as alternativas são corretas, são verdadeiras. Viram? São esses motivos que vão levar vocês a entenderem como que a Inglaterra se tornou a primeira a realizar essa Revolução Industrial. Certo? Vamos adiante. A Revolução Industrial implicou significativas mudanças na vida, no comportamento das pessoas, nas relações de trabalho e nas organizações dos espaços urbanos, nas cidades. Nesse contexto, observem a imagem a seguir. Tá bom? Nós estamos vendo o quê? Estamos vendo uma paisagem cheia de chaminés. Vamos dar um zoom aí na imagem? Vamos olhar. Acompanha comigo, Itavano. Eu sei que vocês gostam. Então, vamos observar, vamos interpretar. Isso. Eu tenho casas, eu tenho chaminés e eu tenho fábricas despejando fumaça e mais fumaça. Agora vamos para as afirmativas, para as alternativas corretas. Vamos lá? Letra A. Assim como no campo, os trabalhadores de fábricas continuaram a organizar sua rotina de trabalho de acordo com as estações do ano e condições climáticas. Claro que não. Agora os trabalhadores estavam ali sendo escravos das fábricas e também escravos dos relógios. Eles começaram a usar aqueles relógios, aqueles relógios de bolsa que você vê em filme antigo, eles começavam a usar relógio para tudo. Hora para entrar no trabalho, hora para sair. Eles começaram a usar calendário para marcar os dias que tinham trabalhado. Então, eles mudaram completamente o seu ritmo e a sua noção de tempo. Afirmativa B. A imagem é uma representação comum das cidades industriais inglesas no período da Revolução Industrial, com muitas fábricas e chaminés. Corretíssimo. Não foi isso que nós observamos na imagem? Pode marcar aí a letra B. Letra C. A imagem é predominantemente rural. Aí não, né? Por favor. Eu estou mostrando uma cidade cheia de chaminés, de fumaça. Então, não marca a letra C. Letra D. As chaminés das fábricas deixavam o ar das cidades bastante poluído. E é claro que você vai marcar isso. As cidades, desde os primeiros momentos da Revolução Industrial, elas ficaram extremamente poluídas. O ar ficou cheio de fumaça. Os rios e lagos começaram a ficarem poluídos, a ficarem sujos. Então, poluição você sempre vai marcar como característica da Revolução Industrial. E a letra E. A fumaça de carvão afetava não só o local da fábrica, mas também os seus arredores. E sim, quando você vai arrancar o carvão ali debaixo da terra, você está ali desempenhando uma atividade extrativista. E o extrativismo, ele destrói tudo ao seu redor. Ele destrói a natureza, ele diminui a qualidade de vida dos seres humanos também. Ele mata as plantas, ele polui a água e mata os animais. Certo? Então, nós temos a B, a D e a E como alternativas corretas. E sim, dá para tirar tudo isso da imagem e dos nossos conteúdos de Revolução Industrial que nós estudamos. Certo? Viu como é fácil? Viu como é de boa? Vamos adiante. Com a Revolução Industrial, ocorreram alterações nas relações de trabalho e de produção. Nesse sentido, vamos marcar V para o que for correto, verdadeiro, e F para o que for falso. Tá bom? Então, vamos lá. Alternativa por alternativa. O grande número de desempregados nas cidades inglesas contribuiu para uma grande oferta de mão de obra com salários muito baixos. E isso é verdadeiro. Tinha gente demais nas cidades. Londres era totalmente povoada, totalmente concentrada de trabalhadores. E isso só desvalorizava o trabalho. Como tinha muita gente para trabalhar, eles pagavam salários muito baixos. Certo? B. As condições de trabalho nas fábricas afetavam a saúde de adultos e crianças. Sim. A fumaça, a fuligem. Isso afetava, sim, tanto as crianças quanto os adultos. Corretíssimo. C. As máquinas foram aprimoradas para melhorar as condições de vida dos trabalhadores. Isso ia demorar muito para acontecer. Na Revolução Industrial, era apenas produção, produção, produção. Ninguém se importava com as condições de vida dos trabalhadores. Certo? Isso é falso. E letra D. A situação de exploração dos operários foi responsável por revoltas contra os patrões e a destruição de máquinas. Sim. Quando nós vamos falar de Revolução Industrial, nós temos que falar de revoltas. Como, por exemplo, o cartismo, a busca por direitos trabalhistas e também a destruição das máquinas. Algumas pessoas acreditavam que as máquinas só trariam malefícios para os seres humanos. Em especial, temos o movimento ludismo. Ludismo queria a destruição das máquinas. Certo? Então, marque aí verdadeiro. E a letra E. A organização dos sindicatos foi importantíssima para o movimento operário. O que é mesmo um sindicato, pessoal? Um sindicato é um grupo organizado de trabalhadores. Eles lutam pelos direitos, pela manutenção das linhas de trabalho de determinado grupo. Como, por exemplo, sindicato daqueles que trabalham com metal. Os metalúrgicos. Certo? Então, marque aí também verdadeiro. Vamos adiante? A Revolução Industrial teve dois momentos diferentes. A primeira Revolução Industrial, que aconteceu exclusivamente na Inglaterra. E a segunda Revolução Industrial, onde as tecnologias alcançaram outros países. Nós temos também algumas relações entre as fontes de energia. Na primeira Revolução Industrial, nós temos ali o carvão, o vapor. E na segunda, nós temos, por exemplo, a eletricidade e o petróleo. Tá bom? Temos fontes de energia diferentes, combustíveis diferentes. A respeito dessas etapas, vamos relacionar as informações a seguir. Tá bom? Na letra A, você tem na primeira coluna, a primeira Revolução Industrial. E depois, na letra B, a segunda Revolução Industrial. Para vocês que trabalharam o quiz também no Positivo On, nós temos aqui um jogo parecido. Ao lado, nós temos as afirmativas e vamos encaixar se for primeira, letra A, ou se for segunda Revolução Industrial, letra B. Primeira citação aqui. Destacou-se na utilização do aço e do petróleo. O aço, ele é uma liga metálica, feita ali normalmente com ferro e com carbono. Tá bom? E o petróleo. Isso aí é característica da segunda Revolução Industrial. Ainda ia demorar um pouquinho para o mundo começar a usar carvão como combustível. Originalmente, eles usavam vapor e carvão. Segunda afirmativa. Restringiu-se a Inglaterra até meados do século XIX. Se começou e ficou apenas na Inglaterra, você vai marcar letra A, primeira Revolução Industrial. Certo? Terceira. Teve como destaque o uso da queima de carvão para a produção de energia e máquinas a vapor. Então, é letra A, primeira Revolução Industrial. Quarta. Começou a utilizar a energia elétrica para a iluminação e para o funcionamento das máquinas nas fábricas. Se eu estou falando de eletricidade, eu estou falando de segunda Revolução Industrial. E por último, teve início por volta de 1850. 1850 foi um grande ano. Foi quando a população mundial chegou a um bilhão graças à Revolução Industrial. E espalhou-se pela Europa, depois da Inglaterra, pegou outros países da Europa, alcançou a América, no caso, os Estados Unidos, e chegou até mesmo no Japão, na Era Meiji. Então, nós temos aqui a segunda Revolução Industrial, na última afirmativa. Certo? Viu como não é difícil? É só nós lembrarmos dos nossos estudos de Revolução Industrial. Vamos adiante. Aqui nós temos uma questão maior. Nós temos uma questão que fala aqui, também de Revolução Industrial, mas em relação aos trabalhadores. Certo? Junto comigo, acompanhe a leitura. Descontentes com as condições de trabalho ofertadas pelos donos das fábricas, uma série de revoltas lideradas pelos trabalhadores ocorreram na Europa, principalmente na Inglaterra, ali por volta do século XIX. A respeito deste assunto, analise o trecho de texto. Olha aqui, abre aspas. Nas décadas de 1830 e 1840, o sindicalismo britânico alcançou grande expressão social com o cartismo, que é um movimento que fez vigorosas denúncias da situação em que se encontrava a classe trabalhadora. E, entre outras reivindicações, lutou pela jornada de trabalho de apenas 10 horas. Mas 10 horas é muito tempo, professor. Amigo, não sei se você se recorda, a jornada de trabalho, nesse início de Revolução Industrial, ela era de 16 horas, de 14 horas, então reduzir para 10 já estava bom, é demais. Eles queriam também a liberdade sindical e queriam também o direito de representação parlamentar dos operários. Os cartistas, assim como o movimento popular do restante da Europa, ainda precisavam lutar por direitos políticos para os trabalhadores e intensificavam a luta por interesses econômicos e sociais. Agora vamos ao enunciado. Com base no texto histórico que nós acabamos de ler e das revoltas de trabalhadoras do século XIX, em seus estudos, assinale as alternativas corretas, e nós temos mais de uma, olha só. Letra A. O movimento cartista lutou pela liberdade sindical, corretíssimo. Indo contra as restrições impostas legalmente pela classe dos donos das fábricas, os burgueses, correto? Que usavam seu poder político para criar leis que puniam severamente as manifestações trabalhistas. Então essa letra A está corretíssima. Letra B. Ao contrário do ludismo, o movimento marcado que queria destruir as máquinas da Revolução Industrial, o cartismo não teve êxito na luta contra os seus direitos políticos. Opa! O ludismo, ele conseguiu quebrar as máquinas, mas não deu resultado. Mas o cartismo, eles queriam manifestar-se e queriam leis de trabalho e conseguiram sim. Tá bom? O cartismo teve sim êxito na luta pelos direitos políticos. Então, a B está errada. Letra C. As revoltas trabalhistas foram fenômenos sociais que ocorreram exclusivamente em solo britânico. Não, 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 não. Aconteceram em outros países também. Aconteceram muitos movimentos na Inglaterra, mas não foram exclusivamente lá. Então, a C está errada. Letra D. O movimento cartista pode ser caracterizado como uma luta legal por direitos humanos. Eles buscavam leis para eles. Tá certíssimo. Letra D. E, por último, letra E. Os interesses dos cartistas na participação parlamentar visavam a obtenção da força política. Os operários, os trabalhadores de fábricas, eles queriam participação política para garantir que os direitos deles estariam assegurados. Os interesses dos cartistas na participação parlamentar visavam a obtenção de força política para barrar as leis que privilegiavam a classe burguesa. Então, mais perfeito ainda do que nunca. Marque aí a letra A, a letra D e a letra E. Certo? Vamos adiante. Olha só. Agora nós vamos para o dia 10. Vamos falar aqui do dia 3 de abril. É o momento de nós estudarmos agora a sociedade inglesa no século XVII. Vamos falar aqui das grandes revoluções inglesas. Tá bom? Vamos aos exercícios da trilha. Acompanhem comigo. A divisão clássica da história é apenas uma forma de organização determinada por historiadores europeus. No entanto, o início de uma nova idade não significa que todos os elementos sociais, políticos e culturais do período anterior são eliminados para se começar uma nova idade. Essa noção de continuidade e processo ficava mais evidente ao se analisar a sociedade inglesa do século XVII. Nessa sociedade, misturavam-se grupos sociais remanescentes do período feudal com outros que surgiram na modernidade, como os burgueses, por exemplo. Considerando essas informações, relacione os grupos sociais que existem na Inglaterra deste período. Certo? Acompanhem comigo. Nós temos os grupos conhecidos como Aristocracia, como Iomen, como Gentry, como Gentry, letra C, e por último a tal da burguesia comercial, na letra D. Aí qual é a dica que eu dou para vocês? Como é que tu vai lembrar qual grupo é qual coisa? Pegue o seu livro, pegue a sua apostila, pegue o seu caderno de atividades, e ali você tem muito bem direitinho ali a divisão dessas classes e quem era quem. Tá bom? Vamos às respostas. Afirmativa 1. Viviam nas cidades e esse grupo se dedicava às atividades de comércio, o artesanato e a manufatura. É claro que nós estamos falando da classe 2 burgueses, da letra D. Certo? Próxima afirmativa. Também chamada de nobreza, essa camada tinha poder político e era proprietária de grandes lotes de terra. É claro que nós estamos falando da aristocracia, da nobreza. Tá bom? Então, esses caras têm muitas terras desde o período feudal, desde a Idade Média. Próxima afirmativa. O grupo referente aos camponeses, que trabalhavam na agricultura e na criação de animais. Nós estamos falando dos camponeses, dos servos, que na Inglaterra recebiam o nome de Yolmen. Certo? Marque aí letra B. E por último, temos grupos de pequenos e médios proprietários rurais, ligados à burguesia comercial. Esses caras eram o que nós chamamos de gentre. Tá bom? A pequena burguesia. Tá bom? Vamos adiante. No início do século XVII, foi implantada a política de cercamentos, o famoso Enclosed Acts. Essa política foi resultado do aumento da produção de manufaturas e do consequente aumento da demanda por lã das ovelhas, não é isso? Utilizado na produção de tecidos, que iriam alimentar no futuro a revolução industrial. Sobre os cercamentos e suas consequências, assinale as afirmativas corretas. Vamos lá, de uma por uma. Primeira, a política de cercamentos, ela foi responsável por cercar tanto grandes quanto pequenas propriedades. Não só isso, não confunda. Eu tenho certeza que alguns alunos marcaram essa, porque lembram da definição de política de cercamentos. Mas aqui, olha o erro. Nós temos aqui, tanto grandes quanto pequenas propriedades. A política de cercamentos afetou sempre as pequenas propriedades. As grandes propriedades continuaram dos grandes burgueses, dos grandes produtores. Certo? Afirmativa B. A política de cercamentos não afetou a condição dos camponeses na Inglaterra. Gente, nós estamos estudando isso o bimestre inteiro. A lei dos cercamentos afetou totalmente a vida dos camponeses. Os camponeses ficaram sem trabalho, sem terra. Tiveram que perambular pelas cidades e trabalhar nas fábricas. A vida dos camponeses muda para sempre, depois dessa política de cercamentos. Tá bom? Então vamos para a afirmativa C. Ela diz mais ou menos assim. A expulsão dos camponeses fez com que eles se dirigissem às cidades, onde uma nova crise social foi instaurada. A da exploração dos trabalhadores das fábricas. E essa daqui está correta. Letra C. Certíssima. Letra D. A política de cercamentos favoreceu os grandes proprietários de terra. Correto? Respondemos isso ainda há pouco. Pois eles tinham influência política no parlamento também. Certo? Então marque aí a letra D. E por último, muitas terras cercadas pelo parlamento eram de uso comum. Não, 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 não. Eram de uso particular. Por isso, muitas delas foram cedidas aos camponeses. Quem disse? Elas foram tomadas dos camponeses. Não é assim que nós aprendemos? Com a lei dos cercamentos. A política das cercanias. De boa, Itavano? Vamos adiante. Temos aqui mais uma questão. Observem comigo. Vários pensadores e filósofos formularam teorias que legitimaram o absolutismo, nova forma de organização política que se instituiu no início da Idade Moderna na Europa. Um desses pensadores foi o filósofo chamado Jacques-Bernic-Bossuet, de quem você lê um pequeno fragmento agora. Então, vamos lá. O trono real não é o trono de um homem, mas o trono de um próprio deus, os reis absolutistas. Eles são deuses e participam de alguma maneira na independência divina. O rei vê de mais longe, de mais alto. Ele sabe de tudo? Era assim que pensava-se, não é? Deve acreditar-se que ele vê melhor e deve se obedecer ao rei sem murmurar, sem reclamar. Pois o murmúrio é uma disposição para a sedição, para os problemas, para a perdição, para atrapalhar tudo. Após a leitura atenta do texto, avalie a proposição sobre o direito divino e assinale verdadeiro e falso. Tranquilo? Afirmativa A. Bossuet defendia que o poder dos reis deveria ser cedido por Deus. Acabamos de ler sobre isso, não foi? Então, corretíssimo. B. Segundo esse filósofo, o poder dos monarcas absolutistas era incontestável, eles eram soberanos. E isso é corretíssimo. O absolutismo também define desta forma. C. De acordo com essa teoria, os reis deveriam tomar as decisões, pois tinham mais conhecimento, eles vinham do alto as coisas, eles estavam no topo e compreensão que as demais pessoas. E interpretando daquela maneira, de acordo com o texto que acabamos de ler, isso é correto. Certo? Lembrando que a pergunta não diz respeito ao que você pensa que é certo ou errado. Ela diz respeito ao nosso estudo de um momento da história. Tá bom? Por mais que você não concorde que o rei não manda nada, e isso é muito bom, é sinal que você tem um pensamento crítico muito bom, aqui nós estamos estudando como as pessoas pensavam na época. E naquela época, no século XVII, ainda estava acontecendo o absolutismo. Tá bom? Letra D. Se por um lado a teoria de Bossuet garantia o poder do rei, por outro, assegurava ao povo o direito de contestar e reclamar das decisões do monarcas. E isso não acontecia, oitavano. O povo não tinha poder para impedir nenhuma decisão que fosse tomada pelo rei. Então, marque aí, isso é falso. E por último, a teoria de Jacques Bossuet condicionava o poder divino dos monarcas à aprovação da igreja católica. E aqui, talvez, algum aluno tenha se perdido. Eu sempre vou reforçar isso para vocês. No absolutismo, o poder do rei vem de Deus, mas o rei manda muito mais do que a igreja. Entende? Então, aqui está dizendo que o rei deveria obedecer à igreja, mas não. Era a igreja que deveria obedecer ao rei. Olha que louco. Bem interessante, né? Então, marque aí como falso. Vamos adiante. Agora, vamos falar da grande rainha Elizabeth I, não é isso? Em 1603, depois que a rainha Elizabeth I morreu, ela era uma rainha que tinha conciliado os interesses de várias religiões, de vários grupos na Inglaterra. Aí, assume o rei Jaime I, o primeiro ali da dinastia dos Stuarts, certo? Olha só. O Jaime I assumiu o trono inglês e, apesar da famosa Carta Magna, ele governou de forma absolutista. Lembrando que a Carta Magna é aquela que divide ali o poder entre parlamento, entre monarquia. Mas, o Jaime I não quis nem saber de Carta Magna, ele quis mandar de forma absoluta, desrespeitando o papel do parlamento inglês. Ele passou a perseguir todos os opositores, ele foi um rei bem tirano. O sucessor dele, o Carlos I, foi igualzinho ao Jaime, ele não fez diferente. Sendo também responsável por um governo que desagrada tanto a burguesia quanto a nobreza. A respeito desses governos da Inglaterra, vamos marcar V e F, tá bom? Vamos lá, junto comigo, vamos relembrar esses assuntos. Jaime I visava governar de maneira absolutista, utilizando como justificativa para essa opção a teoria do direito divino dos reis. Isso era o próprio direito do absolutismo. Então, sobre o Jaime I, marque isso aí, está verdadeiro, corretíssimo. Acabamos de falar disso no texto de cima. Afirmativa B. Jaime I teve apoio da burguesia. Não, 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 não. Ele se atrapalhou todinho com a burguesia e com a nobreza. Certo? Tanto o Jaime I como o Carlos I. Certo? Pois contribuiu para o crescimento do comércio de tecidos e, consequentemente, para o enriquecimento da classe burguesa. Isso não aconteceu. Isso só ia acontecer após os eventos da Revolução Inglesa. Certo? Afirmativa C. As medidas de Jaime I e de Carlos I não agradaram a burguesia, pois interferiram na opção religiosa e, principalmente, nos lucros obtidos pelos burgueses. Corretíssimo. Certo? Isso tudo acontece nos governos de Jaime I e de Carlos I. Tá bom? Continuando. Carlos I, diferente do seu pai, Jaime I, resguardou a autoridade do parlamento inglês. Não, 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 não. Ele dissolveu o parlamento inglês. Então, marque aí, isso é falso. E, por último, Carlos I ampliou o que nós chamamos de ship money, o dinheiro de barco, imposto que era cobrado apenas nas cidades litorâneas. Então, só cobrava imposto da marinha as cidades que faziam ali, né, frente para o mar. E que foi estendido para todas as cidades do reino, gerando descontentamento. E o Carlos I fez isso. Ele cobrou imposto de marinha até para a cidade que não tinha litoral. E ele fez isso por quê? Porque o Carlos I sabia que o futuro estava na marinha. O mundo ainda era de navegações e colônias. Ele sabia que, se a Inglaterra tivesse uma marinha poderosa, a Inglaterra ia dominar o mundo. E, no final, mesmo o Carlos I tendo um governo ruim, ele acertou muito nisso. Porque, no século XVIII, e principalmente no século XIX, a Inglaterra teria a maior marinha, a maior esquadra do mundo. E ia dominar praticamente o mundo inteiro. Certo? Marque verdadeiro. Próxima questão. Junto comigo. Durante o governo de Carlos I, diversas discussões foram travadas entre a monarquia e o parlamento. Enquanto Carlos I estabelecia uma política de austeridade fiscal, cobrança, 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 o parlamento, por sua vez, buscava maneiras de estabelecer uma participação política mais ativa. A respeito desse contexto, vamos analisar o trecho de texto a seguir. O primeiro grande passo na delimitação dos poderes da monarquia britânica, a Carta Magna, abriu caminho para muitos desenvolvimentos constitucionais nos séculos seguintes. De particular importância para a história dos direitos humanos, foi a Petição dos Direitos, lá em 1628, século XVII. Ela propunha quatro princípios. Nenhum empréstimo sem o consentimento do parlamento, nenhum fidalgo que se recusasse a pagar esse empréstimo seria preso. E nenhuma prisão ocorria sem injusta causa. Nenhum soldado seria alojado na casa dos cidadãos para economizar dinheiro da coroa. E nenhuma lei marcial podia ser imposta em tempos de paz. Olha aí. Vários acordos sendo feitos. Com base no texto histórico do governo de Carlos I e nos nossos estudos, vamos analisar as afirmativas a seguir e marcar como verdadeiro e falso. Primeira afirmativa. A Petição dos Direitos foi a maneira jurídica encontrada pelos membros do parlamento para barrar os abusos da monarquia em posições físicas. Corretíssimo. É isso que nós acabamos de ler à frente. Tá bom? Anteriormente. E letra B. Os quatro princípios da Petição dos Direitos são, uma resposta do parlamento, às práticas abusivas do absolutismo do Carlos I. E isso está correto. Nós acabamos de estudar isso na questão anterior também. Vamos adiante? Olha só. Letra C. Mesmo com as divergências, os parlamentares declararam apoio ao chipmone por meio do decreto de que nenhuma lei marcial podia ser imposta em tempos de paz. Não, 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 não. Eles não fizeram isso, não. Essas divergências não aconteceram. Todos foram muito coesos em permitir isso. Então, marque, falso. Letra D. A Petição dos Direitos foi um grande avanço no desenvolvimento dos direitos humanos. Correto. Por expressar em suas entrelinhas o clamor da população pela liberdade em meio a um governo que era autoritário, que era tirano do Carlos. Então, está perfeito a alternativa D. Correta, verdadeira. E, por último, em suma, a Petição dos Direitos estabeleceu a maior participação política das camadas populares na Inglaterra. E não foi isso que aconteceu. Ela não teve uma maior participação política das camadas populares. A burguesia continuou no poder e, devagar, ela foi substituindo o poder da mão das aristocracias. Certo? Então, marque aí, falso. Então, pessoal, oitavo ano, com isso nós concluímos as nossas correções, o nosso IDR resolve, conseguimos trabalhar todas as trilhas acessadas lá no Positivo 1. Vamos continuar com os nossos estudos, muito empenho, dedicação e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem bem.